A Olha o que ela fez aqui! Olha o que ela fez! Tu não fizeste isso não! Quatro glasses! Caralho! Aeeeeee! Dormiu com o Avatar? Tirando com a minha cara, pelas minhas costas, mano, eu deixei bem claro que podia fazer a porta, toda na minha frente, aí ninguém me conta o que tá acontecendo? Ficar passando de otária pra todo mundo? Tomar no c***, mano! Puta, tá ligado? Ela já pegou duas pessoas, que eu não, tá ligado? Sim, relaxa! Só começando! Cara, tô muito chateada com você que você não veio me falar nada, cara. Eu tava esperando no mínimo de você no mínimo de falar comigo. E ele ainda falou e mentiu, que eu acabei de descobrir. Cara, eu priorizo muito mais amizade do que p***, muito mais! E nenhuma das duas que eu amo aqui dentro vai falar comigo, mano. Tá me tirando de otária? Não é o que tá aparecendo! Nem o cara mais, véi. Isso é doido! Não, gente, eu acho que o tablet tá do meu lado, o assunto é minha. A hora que eu quiser vai liberar. Respeitem a hierarquia, tá bom? Hierarquia ou ciúme tóxico? Eu deixo ela perto de mim, pelo amor de Deus! Eu não sei tudo! Eu perguntei pra Mariana! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Se eu morro aí embaixo, tá a sua cara! Fui atrás dela, não sei pra quê, porque eu fui dar palco pra o teatro dela. Por que você perguntou pra Marina como ela lavava o camelo dela, sua c***? Como é? Vai tomar o seu c***? Como é? Vai tomar no meio do olho do teu c***? Você tá ficando louca! Por que você pegou pra Marina? Mano! Eu perguntei como ela lavava a trança! Felipe, você tá viajando! Você tá viajando, Felipe! Desculpa. Eu falei que era melhor não ficar aqui. Ô sua c***, sai daqui, ô sua c***! Tá fazendo o quê aqui? Quê? Como assim? Eu falei pra ele várias vezes, eu não quero treta, mas no final deu treta, enfim. A gente tá aqui pra tretar mesmo, né? Tu pode me provocar, morrer, passar mal, não tô nem aí! Não, Mara, eu te jogue a água, joga o que tu quiser que eu jogo de volta! Eu sei o c***, eu jogo de volta! É que eu peguei o c***! Bora, bora, bora! Bora, bora! Essa c*** é a c***, essa c***, bora! Essa c*** é a c***, bora! Vem bater! Cara! Passe meu! Passe meu! Sua c***! Sua c***! Sua c*** não vai dar o que ela quer! Me s***! Um dos questionamentos... Não, eu já deixei muito claro pra você tudo que eu pensava, tudo que eu achava, tudo que me doía... Perfeito! Tudo! Não tá tudo muito claro? Muito! Por isso que eu fui perguntar a ele. Eu não tinha nada pra conversar com o Bifão, mas aí ele produziu toda uma situação que me envolvia num diálogo com o Bifão. Se ele te queimou na fogueira ou se teve alguma coisa entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso! Não me coloquem mais de pivô e o que eu sinto aqui dentro, como a atitude dos outros. Ai! O que a Bifão sente é consequência do que eu vou fazer. O que a Bifão sente... Não sou vítima! Eu trouxe um argumento, Preto. Desculpa! Você trouxe um argumento. Eu não tenho nada a ver com vocês! Para de me meter em bagulho que não é meu! Ela se... Não aguento mais essa m****. A Lomena falou várias coisas, às vezes nervosa ou bêbada, que me irrita, mas aí no dia seguinte parece que tá tudo bem, então eu vou tentar continuar, manter minha good vibes pra não sair do meu ponto de equilíbrio. Será que ela consegue? A Bifão sente... A Bifão sente...